A galera aqui é o Gleison começando mais uma jogatina Fala aí Joãozinho, Luciano, Elvis, Everton, Everson, Silvio, Johnny, William, Flávio Galera, curte aí Foco, Delcey, você tá vendo algum jeito de acabar com as comunicações? É, é, tem essa âncora, parece que tá segurando as antenas no lugar Kự tá o que gado, esse tipo de do céu Tente aqui, meu pai Tente aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.